Fala galera do vinho, no vídeo de hoje eu vou continuar falando da vinícola Cobos que eu falei na terça, só que na terça eu coloquei um filme que eu fiz lá na vinícola e no de hoje foi aqui em casa já, depois de ter chego, aí eu trouxe um Bramari que eu tomei então falando aí no vídeo sobre a vinícola, sobre o vinho uma outra coisa legal também, pra vocês saberem o preço, a diferença de preço de você comprar lá na Argentina lá na vinícola é aqui, um Bramari aqui, esse Marquiori, ele custa em torno de uns 650 reais, 600 reais e lá na vinícola você paga 200 e pouco, entendeu? é um vinho caro, mas assim, pra comprar aqui fica inviável, né? você trazer, já é caro, mas você vai tomar um dos melhores vinhos que eu já tomei e aí você tem o Cobos, que é o top da vinícola que aqui ele sai uns 1.400 reais em média e lá sai metade do preço ele não... o Bramari e Marquiori você tem uma diferença de preço ainda assim é menos que a metade do preço, você comprar ele lá já o Cobos é mais ou menos a metade do preço talvez até por ser um vinho muito caro e a vinícola deve ter uma... deve não, ela tem uma produção bem limitada eles... já chega aqui com uma margem menor, entendeu? pros vendedores daqui, é isso que eu quero dizer tá bom? então assiste aí o vídeo, vem comigo Fala galera do vinho, tudo bom com vocês? hoje vou falar um pouco com vocês desse vinho aqui na realidade da vinícola Cobos então esse aqui é o Bramari é uma das linhas da Cobos eu já tomei esse vinho ontem, mas ontem não deu pra fazer a gravação eu guardei a garrafa pra falar um pouco com vocês sobre a experiência que foi eu tive agora, né, em Mendonça fui em várias vinícolas e a Cobos, pra mim, sem dúvida, é a melhor que tem ela é uma vinícola que agora tá indo pra média ela não é uma grande, igual uma Norton se eu não me engano, acho que 5 milhões de litros por ano pra ser média mas o mais importante é a qualidade dos vinhos deles que é impressionante tem muita vinícola pequena com muita qualidade também mas essa, você tem a linha dos Bramares de entrada que também são excelentes aí você tem os Bramares Luan de Cuyo Luan de Cuyo, né, que também são ótimos e aí você vem pra essa linha Martiori que é uma linha especial e aí depois que vem os Cobos e uma outra coisa que eu queria falar que assim, qualquer linha deles é excelente um excelente custo-benefício desde a mais simples de entrada até o top então, de acordo com o que você quer gastar você vai ter um vinho ali a altura, todos são pontuados todos têm acima de 93 pontos desde o vinho de entrada até o top que tem vinho até com 100 pontos o Ticão tava participando e uma experiência legal que eu tive na vinícola foi que eles fazem uma degustação só de Bramares Malbec de regiões diferentes então eles pegam 4 regiões deles, da vinícola mesmo processo feito dentro da vinícola mesmo tempo de barrica só muda a região que é plantada a uva e você toma 4 vinhos diferentes então você pega 4 Malbecs da mesma vinícola com paladares diferentes pra você ver como a gente generaliza a uva mas a região que ela é plantada faz toda a diferença então esse daqui aliás é um vinho de um custo-benefício não muito bom porque são vinhos caros só os de entrada que são mais em conta porém vale cada gota investida vem comigo tchim tchim bom pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado faça sua inscrição no canal dê o seu like ative as notificações se ajude amantes do vinho a crescer tchim tchim Obrigado.